salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o atari basic a gente vai estar aprendendo mais umas coisinhas aqui com um atari né vamos criar um arquivo aqui de exemplo chamar de exemplo mesmo e vamos salvar aqui numa pasta na área de trabalho e vou chamar de chamar de exemplo porque vai ser um exemplo beleza clicar aqui no nosso arquivo nosso documento vamos apagar aqui uma introdução e vamos começar direto já vamos criar aqui um play field já mostrei como criar é fácil né você pode usar programinha lá na frente ou a gente pode fazer aqui diretamente na mão que é simples é só tem um desenho pontinho não tem nada ok repetir aqui o código pra gente fazer um perfil bem simples deixou exagerar aqui no tamanho pra gente ver um detalhe vamos estar vendo quais são os limites do nosso perfil a gente poder desenhar né finaliza aqui com ele a gente vive o pessoal já sabe que tem que criar um laço né vou chamar aqui de repete que ele vai ficar repetindo o que está ali dentro primeiro vou pintar aqui o nosso play field colo o pf na cor preta igual a zero e o background eu vou colocar aqui uma cor qualquer por cento trinta e quatro cifrão 34 aqui no nosso laço de repetição então eu vou estar desenhando contra o screen né atualizando o nosso desenho e vou pedir para ele repetir né go to repeat então vai ficar fazendo o que está aqui no meio que o tempo todo belezinha que é o draw screen vamos testar para ver já já está aí o nosso desenho aqui a gente está vendo que não aparece o final né ou seja eu exagerei ali passou do tamanho limite de nossa tela vou remover alguns desenhos aqui vou remover um vamos testar ainda demais vou remover mais um a luzinha joia joia agora a gente viu o final né o x de baixo só os x de baixo ok então a gente conta aqui a gente pode fazer até 11 linhas ok vamos ver o tamanho das colunas só vou adicionar uns pontinhos aqui bastante vamos testar a nossa barrinha ali quer dizer que a gente ainda pode adicionar adicionar mais alguns ok ok ainda dá mais alguns beleza já estourou pode ver que não apareceu nada né só remover que dois beleza isso aqui é o limite dele vamos testar aqui são 32 colunas é o máximo aí nosso desenho por enquanto né sem truques bom então vamos desenhar aqui com o máximo só vou remover tudo aqui e colar o máximo do nosso desenho tem duas colunas ok completo aqui a base com x tem que ser maiúsculo é isso aí vamos testar tá aí o máximo do nosso play field bacaninha agora a gente vai criar um personagem né pode fazer o player aqui desenhando aqui direto também pois se acostumar fica fácil primeira linha segunda linha terceira linha fazer até oito oito por oito né oito linhas e oito colunas beleza vamos testar aí para ver mas primeiro tem que colocar uma cor para ele né a gente utiliza o colo p e o número do nosso player caso aqui é o p0 colocar ele aqui na cor branca 14 tem que também posicionar ele na iniciar ele em uma posição senão não vai aparecer posição x em 40 posição y em 30 só para testar vamos ver já é joia joia tem o nosso personagem um carrinho é isso aí beleza agora a gente vai dar movimento para ele né a gente já sabe fazer isso vou criar uma label aqui para o controle é bom você criar uma label porque se eu quiser pular o controle né bloquear o controle por algum motivo eu só pulo a label eu ignoro ela e é um desvio fluxo aí do programa se for para a esquerda ele vai perder um se for para a direita ele vai ganhar um que não tem segredo né ok vamos testar para ver já é joia nosso carrinho se movimentando para a esquerda e para a direita só que está estranho né ele precisa virar né trocar de lado tem uma função aqui no atari para fazer isso é o reflete você diz o nome do player que você quer refletir no caso aqui é o p0 nosso primeiro player se eu colocar o valor zero ele continua como estava se eu colocar o número máximo de colunas que é 8 ele vai inverter vamos testar para ver já é joia o personagem inverteu bacana e como a gente vai fazer agora eu vou criar uma variável para estar registrando isso né para a direção chamar vai ser a letra d né não pode escrever outra coisa e aqui eu vou passar o valor da variável para a minha função né para a instrução ali ela é zero fica normal quando eu passar para 8 ele vai inverter bom já vou colocar direto aqui na função dos controles ok toda vez que eu pressionar para a esquerda vou virar o personagem para a esquerda ele vai ser 8 quando eu pôr para a direita ele volta a ser zero dessa forma a gente controla nosso personagem bem simples né lembrando de pôr dois pontos ali mais de uma instrução funcionando aí bacana né se movimentando e trocando de face vai ser bem útil pode animar os sprites também mais para frente a gente vai fazer isso se aumentar o comprimento do personagem não vai funcionar o limite dele tem que ser 8 para as colunas para as linhas eu posso aumentar mais como a gente viu no tutorialzinho do pong vou até colocar mais uma coluna aqui de uns para a gente ver isso ok tá vendo eu posso desenhar mais só que ele inverte né desenho para baixo ele desenho para cima isso aí é só acostumar colocar mais uma coluna aqui colocar mais duas e vamos testar já é joia já é joia fiz um bloquinho ali a gente movimenta ele etc beleza eu posso até remover aquelas colunas ali que estão com 0 não vou precisar usar né o próprio end ali finaliza para a gente ok ficou com 6 6 por 8 e continua funcionando ok bom agora vamos utilizar uma instruçãozinha que eu mostrei para o ball ela funciona também para o nosso player é o nose e o player que a gente quer no caso aqui é o zero só que se eu colocar ela aqui não vai funcionar ela só vai funcionar se você colocar dentro do laço de repetição ele tem que estar sendo atualizado junto com o draw screen então beleza vou colocar aqui renew size o número do player que é o zero se eu colocar zero nada né é bom para você desativar o zero o 1 ele tem a primeira função que é duplicar o personagem bacana então foi muito utilizado aí usado no pitfall por exemplo os jacarés aqui eu posso duplicar e separar eles né utilizado também no pitfall lá para os barris triplicar esses são truquezinhos para o Atari fazer mais sprites né não podia ter mais sprites não gastava memória que ele já não tinha e aqui tem várias funções se eu quiser trocar essas funções utilizando o controle também é simples eu vou criar uma variável aqui por exemplo chamar ela de n que vai ser o number size e eu passo o valor da variável para o nosso number size eu vou registrar para a gente ver em que número que a gente está né não dá para saber vou utilizar o score aquele truquezinho que a gente fez o tutorialzinho passado o primeiro para a gente poder ver o valor de uma variável o score começa com zero ele vai estar sendo incrementado com o valor da variável quando eu pressionar o botãozinho do controle ele vai estar aumentando o valor da nossa variável n igual a n mais 1 ok só que se eu pressionar agora vai dar um problema ele vai disparar né tá vendo pressiono uma vez ele pula para 6 para 3 11 não dá para controlar então para poder controlar eu vou fazer o mesmo sisteminha que a gente utiliza muito no arduino na linguagem C que é criar uma key uma chavinha que bloqueia o botão então quando ela começar com zero enquanto ela for zero eu posso apertar quando eu apertar ela passa a ser 1 e ele trava dessa forma eu só vou poder aumentar se eu pressionar e soltar ok aí eu pressiono solto 1 pressiono solto 2 e assim por diante ok vai utilizar muito isso passo ela aqui para zero e se eu estiver pressionando ainda ela passa a ser 1 então fica bloqueado já é jóia agora vai funcionar beleza isso aí 2 3 dessa forma a gente pode ver todas as utilidades aí da função né só como teste o carro grande volta a ser pequeno e agora eu acho que começa a repetir só vai até 8 né 1 byte é isso aí tá marcando ali mas está repetindo essa instrução já vinha no pong da atari antes do videogame né bom agora vamos fazer outra coisa vamos remover todos esses controles aqui vamos fazer o nosso personagem se movimentar automaticamente né como se a gente estivesse programando inimigos aí vou remover aqui o score também não vou utilizar nada disso beleza vamos testar para ver se está funcionando se não atrapalhou em nada está ok é isso aí bom o que a gente vai fazer vamos fazer o nosso carrinho se movimentar sozinho ele vai ir até o fundo e depois ele vai voltar ok como se a gente estivesse programando um inimigo aí um obstáculo se caso o player 0 for menor que o limite que a gente quer né na parede lá por exemplo então enquanto se ele for menor ele não chegou lá ainda então eu vou estar empurrando ele para frente ok player 0x igual player 0x mais 1 ok colocar 100 aqui beleza foi pouco deixa eu colocar 140 foi muito deixa eu colocar 130 joia joia 130 aí uns quebrados bom agora como fazer ele voltar se caso ele chegou ali no 130 o limite que a gente pôs então eu vou registrar isso vou utilizar a própria variável d vou passar ela para 8 ou seja o personagem vai estar trocando de lado ok joia joia registrou ali que ele chegou no final bacana aqui eu vou colocar uma condição a mais se caso o nosso d for 0 ou seja ele está indo para a direita deixa eu apagar isso aqui para não confundir é só o d que a gente está usando ok então ele vai poder ir para frente aí ele vira agora não é mais 0 agora ele é 8 né chegou a 130 ele passa a ser 8 eu posso colocar exclamação é a mesma coisa que 0 ok cuidado que tem algumas linguagens que não é assim né mas o basic o c o java todas noção funcionam arduino também aqui eu posso estar interpretando a nossa instrução com a língua portuguesa né se caso o player 1 que é o nosso primeiro player ele for menor que 130 e assim por diante né assim que eu costumo fazer e o d for falso ou o d for igual a 0 então que é o inglês né then ele faz o que tá na frente bom a gente interpretar dessa forma que fica mais fácil de entender né aqui eu vou continuar bom agora o nosso d ele é 8 ele chegou lá no 130 a gente quer que o carrinho volte então se caso o player for maior que 2 lá no comecinho de cá né não pode ser em 0 que é e o d for 8 agora ele é 8 então o nosso player x ele vai poder tá voltando ele foi agora ele pode voltar player x igual ao player x menos 1 beleza um vai empurrar até 130 o outro vai puxar até 2 vamos testar pra ver joia joia voltou só que 2 é pouco né é bastante aí vou colocar 20 vamos testar pra ver joia joia vou colocar mais um pra ficar perfeito ali e vou aumentar o 130 ali pra 133 vamos testar agora joia joia bom agora que ele chegou aqui eu vou querer que ele continue indo pra frente como vou fazer isso vou utilizar nossa variável d vai ser o seguinte que caso o nosso player x ele for igual a 21 ele voltou né então eu vou passar o nosso d pra zero dessa forma ele vai continuar no ciclo vai ficar repetindo testar aí ó bacana tá funcionando aí como se fosse um inimigo a gente pode fazer um timer pra deixar ele um pouco mais devagar né controlar a velocidade a gosto ou aumentar né e assim a gente tem uma rotina automática bacana bom fazer mais uma coisa aqui pra finalizar vamos colorir o nosso personagem quem viu a palestra ela sabe que não pode ter duas cores na frente do personagem né então ele é desenhado em barras barras coloridas pra poder fazer isso a gente tem que adicionar um kernel né set kernel options player 1 colors ou seja a gente só pode colorir o player 1 nem tem opção pros outros né é bom testar porque essa função aqui enjoadinha bom agora eu tenho que passar todos os players 0 pra 1 porque só funciona no 1 todas essas funções especiais aqui no atalho vem com uma pegadinha né é bom a gente conhecer pra não ficar tentando fazer as coisas funcionar sendo que não tem jeito aqui eu tenho que passar todos os players x né tudo pra 1 ok até o reflect vou passar aqui pra 1 e agora 14 não vai precisar mais né porque a gente vai colorir em separado a instrução é o player 1 color dois pontos e a gente vai gerar aqui todas as cores do nosso personagem né finaliza aqui com end e é uma embaixo da outra começar com a cor preta colocar uma cor 20 aqui uma cor qualquer colocar só uma pra gente ver a diferença uma vai ter três cores diferentes aí amarelo preto e outro verde ali agora colorido ele parece um sapato né vamos pintar tudo pra ficar legal 30 40 50 21 14 14 são 6 sprites agora né é isso aí vamos testar já é joia agora parece uma van né é isso aí galera mais algumas instruções mais algumas instruções aí pra gente tá aprendendo pra gente fazer nossos joguinhos né deixar eles mais bonitinhos mais legais ok espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like aí inscrevam-se no canal valeu vamos continuar aí com programação pro atari até a próxima tchau tchau tchau